Música Com muita descontração e alegria, o Fórum da Comarca de Jaú recebeu os primeiros alunos participantes do projeto Liga da Justiça. E o palco para a atividade final com os estudantes foi justamente a sala do júri, onde houve uma calorosa e emocionante cerimônia de encerramento e premiação dos melhores trabalhos desenvolvidos pelas crianças. A iniciativa do projeto é da juíza diretora do Fórum, Carina Luqueta Carrara, e foi desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Jaú, por meio de três secretarias municipais, a de educação, a de justiça e defesa da cidadania, e também a de políticas públicas para as mulheres. O objetivo da Liga da Justiça é levar noções de cidadania, direitos e deveres aos alunos da rede pública de ensino, e fazer visitas às escolas para abordar de forma didática temas como drogas, crimes sexuais e violência doméstica. Uma das vertentes é a humanização da justiça, da parte, claro, do poder judiciário, de nós humanizarmos a justiça, mostrá-la presente principalmente nas comunidades mais carentes, no sentido de vulnerabilidade. Esse foi também um dos critérios que nós utilizamos para escolhermos as escolas em que nós iniciaríamos o projeto, que na verdade neste ano se deu somente no último trimestre ou no último bimestre do ano. E é exatamente isso, humanizar a justiça, torná-la mais conhecida mesmo e trabalhar no que é possível, da parte do judiciário, trabalhar as bases, trabalhar a educação, as crianças que são cidadãos do futuro, que serão cidadãos do futuro. Neste ano, na verdade, o que nós fizemos foi um piloto, algo experimental e até um tanto quanto improvisado. Improvisado porque nós fomos sentindo a realidade das escolas, as circunstâncias. E a intenção agora é de, no primeiro mês do ano de 2020, nós nos reunirmos e aí montarmos mesmo uma espécie de plano de aula para o ano todo de 2020, contando com a participação de outras instituições, porque na verdade o projeto é formado e promovido por instituições públicas. Então nós pretendemos, e já fizemos o convite, por exemplo, a Polícia Militar, Ministério Público, então ele vai se estender. Nesta primeira edição do projeto, a juíza Karina visitou alunos do quinto ano do ensino fundamental de três escolas municipais de Jaú, juntamente com os secretários que integram a Liga da Justiça Jaúense. Os encontros aconteceram duas vezes por semana, pela manhã e à tarde, e contou com o apoio da equipe técnica da Secretaria de Educação. A Liga da Justiça é inspirada no projeto Cidadania e Justiça Também se Aprendem na Escola, desenvolvido na comarca de São Carlos. É importante ressaltar, esse projeto veio como um certo desdobramento da abertura do fórum para a exposição itinerante do Tribunal de Justiça, que nós recebemos em julho, comecinho de agosto deste ano. Nós aproveitamos esta exposição itinerante do Tribunal de Justiça para abri-la à rede pública de ensino, em particular também, nós recebemos quase, ou um pouco mais de mil alunos no total. Então aproveitamos também esse gancho, essa oportunidade para, num certo desfecho disso tudo, dessa humanização da justiça, dessa abertura, principalmente para as crianças, fazer esse projeto neste segundo semestre. Mas no próximo ano a intenção é torná-lo ainda maior. Como eu brinco, a Liga da Justiça ganhou vida própria, está virando um titã, ou seja, com várias mãos, vários braços, e várias pessoas imbuídas do mesmo propósito de a gente tentar transformar para melhor, claro, a realidade local. O secretário municipal de Justiça e Defesa da Cidadania de Jaú, lembra que um dos principais objetivos que ele tinha quando assumiu o cargo, era estender a noção de cidadania a toda a sociedade jaúense. Começando pelas escolas, que são verdadeiros agentes de transformação social. Na verdade, quando eu assumi a Secretaria de Justiça, eu queria dar um enfoque um pouco maior na questão da cidadania. A nossa secretaria, que é a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, então eu queria trabalhar um pouco mais na esfera, junto à sociedade, no termo do próprio cidadão. Então, um dos trabalhos que eu havia visto e pesquisando era uma ideia de São Carlos, então o Tribunal de Justiça possui uma cartilha, e desta cartilha, então, eu fui tentar buscar algumas informações. Então, um certo dia, eu vim ao fórum conversar com a doutora Karina, e expus a ela, dentre outros assuntos, a necessidade que eu via do município e da secretaria, propriamente dita, em fazer algo nesse sentido. Foi aí que surgiu a ideia. É uma ideia institucional, é uma ideia em que nós fomos aperfeiçoando, que as pessoas foram somando, e com um único propósito, um único objetivo, levar as crianças à esperança de um mundo melhor. Levar as crianças à possibilidade, à oportunidade que todos têm. Basta acreditar os seus sonhos e correr atrás, literalmente, fazer por merecer. No caso delas, então, o estudo, verificar que tudo é possível, desde que você se proponha a fazer com excelência. Então, o projeto surgiu desta ideia, e que hoje, com a graça de Deus, a gente conseguiu finalizá-lo com a ajuda de muita gente, que sem eles a gente não conseguiria atingir o objetivo. E por todo o contexto, as imagens, a escrita, a gente observa que nós estamos atuando no meio de uma forma a trazer às crianças a esperança e o amor. Cada escola visitada pela Liga da Justiça recebeu uma urna da esperança para a coleta de manifestações dos alunos. Isso permitiu sentir melhor a realidade de cada escola, adequando e aprimorando o projeto. Cada escola, cada bairro, tem a sua particularidade. Então, é aberto ao diálogo. Então, eles têm voz ativa. E isso é o que mais dignifica o projeto. É fazer, não ter algo específico, engessado, não é uma palestra, não é algo que a gente chega pronto, ter uma base natural, mas eles que nos pautam, eles que nos trazem, na verdade, a realidade do dia a dia. E a gente introduz a realidade deles, a possibilidade da construção de uma vida melhor. A ideia é essa, é plantar a semente, é levar um propósito e as pessoas, se elas assim entenderem, podem melhorar, aperfeiçoar, colocar o seu contexto na ideia. É apenas uma ideia que a gente conseguiu pôr em prática, acioná-la, isso que é o mais importante, e colher os resultados. Se nós conseguimos mudar a vida, melhorar a vida, trazer os sonhos, nós pegamos algumas crianças que escreveram a nós que elas estavam desmotivadas, que elas não tinham mais sonhos. E com a ida da liga, com a conversa, elas retomaram um sonho, veja, um sonho de uma criança. Então, para nós é isso que é valoroso, esse é o nosso propósito. E isso provavelmente tome um corpo, e nós estamos na torcida que isso ocorra, não por sermos idealizadores de um projeto, muito pelo contrário, mas se nós conseguimos fazer com que ele se propague, se aperfeiçoe, mas que traga os resultados para a sociedade, nós já estamos com nossa tarefa cumprida. Com os conhecimentos adquiridos, os alunos tiveram a oportunidade de produzir textos e desenhos que farão parte da primeira cartilha do projeto Liga da Justiça. E os melhores trabalhos foram premiados com tablets. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, a EMF Comendador José Maria de Almeida Prado, foi uma das primeiras a receber a visita da Liga da Justiça. E o desenho vencedor, que vai servir como logotipo oficial do projeto, é da aluna Sara Gabriela dos Reis, que está no quinto ano do Ensino Fundamental. A professora dela, que trabalha com a disciplina de leitura e escrita, percebeu que, assim como a Sara, todos os alunos tiveram a autoestima elevada após a realização das atividades propostas pela Liga da Justiça. Em uma aula, eles visitaram a escola, fizeram uma palestra falando a importância das crianças que estão em situação vulnerável de lutar pelos seus sonhos, de não deixar os sonhos morrerem, de alcançar seus objetivos. E foi muito interessante a forma com que eles receberam esse projeto. Aí nós passamos o filme, O Menino que Descobriu o Vento, um filme lindo, lindíssimo, fizemos uma reflexão. E a partir disso, discutimos um pouco como seria esse logo. E aí eu falei para eles que o ganhador do logo iria ver o seu desenho nas camisetas, no fórum, e eles se sentiram muito motivados. Então foi quando eles resolveram fazer essa questão do mundo melhor. As crianças fizeram a redação em cima disso também. Muitas contaram a sua realidade, a dura realidade que presenciam, mas sempre terminando os seus textos e colocando nos desenhos essa vontade de um mundo melhor, de crescer, de vencer, de mudar aquilo que eles possam conseguir realmente. Porque a mudança não é simplesmente ser um juiz, um médico. A mudança está em eu vencer, eu não aderir ao crime, eu não aderir àquilo que está fazendo mal para mim, para a minha realidade. Eu achei muito importante. É um projeto que não pode acabar, que foi extremamente despertar para as crianças. Foi um despertar porque eles se sentiram motivados e com a autoestima elevada. O desenho que eu fiz foi tipo alguma coisa mostrando que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E eu fiz essas mulheres em volta do mundo, que as mulheres são bastante bullying, essas coisas. E aí eu demonstrei isso, que as mulheres têm a força, todas juntas elas têm uma força. A gente não pode desistir de a gente ter os nossos sonhos. Quando a gente tem um sonho, a gente não pode desistir, a gente tem que lutar para conseguir ter ele. E a redação vencedora do projeto Liga da Justiça surpreendeu e emocionou a todos os presentes pelas tocantes palavras escritas pela Karen, aluna da MF Isa Rosa Meireles Nami. A professora Ana Carolina, que leciona para a escritora Karen, ficou muito orgulhosa por sua aluna ter sido premiada. E acredita que o projeto Liga da Justiça teve uma grande aceitação em toda a escola. O projeto foi bem acolhido pela nossa comunidade, tanto pelas crianças quanto pelos pais das crianças. Foi um projeto que desenvolveu a cidadania, a disciplina das crianças, os direitos e os deveres. E hoje nós viemos aqui para colher os frutos, assim como a redação da nossa aluna Karen. É um grande prazer para a gente poder ter uma aluna premiada diante disso. São conceitos que a gente trabalha o ano todo, mas o projeto veio solidificar. Então nós ficamos muito emocionados realmente dessa aluna ter ganho o prêmio. Para mim foi muito legal escrever, porque o meu objetivo para escrever essa redação, eu inspirei a minha professora, que me ajudou para lá. Mas o meu motivo mesmo foi para fazer o certificado. Eu não queria nada mesmo, porque eu já sabia que eu não ia ganhar, mas eu me surpreendi mesmo. Eu senti meu coração, tipo, meu coração começou a serenar. Eu fiquei muito nervosa no começo, mas eu sabia que era eu e eu sabia que eu ganhei por conseguir mesmo. O meu objetivo era conseguir pelo menos mandar a redação para elas lerem. E o meu objetivo é eu conseguir ganhar, alcançar mais com o meu objetivo. Na avaliação da Secretária Municipal de Educação, a Liga da Justiça permite as crianças, principalmente as mais carentes, se sentirem inspiradas a buscar um futuro promissor por meio dos estudos. Nesta primeira etapa, aproximadamente 600 crianças de unidades de ensino municipais participaram do projeto, envolvendo cerca de 30 professores, bem como os respectivos diretores e coordenadores das escolas participantes. Num primeiro momento, o projeto foi apresentado a toda a comunidade escolar através dos seus gestores, diretores de escolas e coordenadores. Na ocasião, estava presente também, além da juíza doutora Karina Carrara, a desembargadora doutora Lucila Toledo e a nossa equipe, o secretário doutor Rafael, doutora Cândida e eu. Nesse momento, houve uma resposta muito rápida por parte de alguns diretores. E, numa coincidência feliz, são os diretores cujas escolas nós entendemos mais vulneráveis socialmente, ou seja, o Jardim Maria Luísa, a Airosa Galvão, o Cid, o Cila. Então, a nossa juíza entendeu que nós poderíamos estar começando com essas comunidades. Daí, essa escolha. Mas, nós temos a certeza de que isso vai crescer. Então, o que eu posso dizer? Que é um projeto muito gratificante e nós nos sentimos, nós da Secretaria de Educação, muito honrados em participar. Nos sentimos privilegiados pelo projeto ter se iniciado na Rede Municipal de Ensino de Jaú. E o que a gente sentiu? Que os professores também se sentiram valorizados e que fez bem a todos, como nos fez também, fez bem a todos refletir sobre a grande força que temos para transformar esse mundo. A Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Cândida Magalhães, é uma das integrantes da Liga da Justiça de Jaú. Assim como o secretário Rafael e a secretária da Altira, ela visitou as escolas junto com a juíza Karina e ficou emocionada em presenciar duas meninas vencendo o concurso cultural do projeto. O projeto é maravilhoso, consolidou hoje, assim, eu acho que todas as sementes que plantamos durante esse período semearam, as florzinhas estavam todas aí. Falar de violência doméstica, violência contra a criança, é muito importante nessa temática, encorajou essas crianças, prova disso é a redação ganhadora, que falou dos direitos das mulheres, que falou de violência contra a mulher, que falou de sonho, conseguiu abarcar tudo que nós trabalhamos com eles. Então, cidadania, levar isso à escola, cidadania, combate à violência, falar de justiça, é um dever social que todos nós temos. E a Liga cumpriu, com certeza, foi uma satisfação, uma alegria fazer parte desse projeto humanizado, lindo, diferencial, e as crianças hoje deram prova de tudo isso. Então, é de dever cumprido, saber que as meninas estão reconhecendo os direitos, estão falando desses direitos e reivindicando, né? Por um mundo melhor, por um mundo de justiça, de igualdade, né? Então, isso é maravilhoso, é de dever cumprido e de felicidade, sem dúvida. A Liga cumprida. A Liga cumprida. A Liga cumprida. A Liga cumprida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL